Galera, o jogo mais chato do ano aí, pagando mais de 100 mil reais 100 mil reais Só de dobrado 5x1, 10x2 Quem faz 10 Tá nova, é a melhor, né? Não, só nova O outro vai pescando mais da 2 É 50 pra 10, 50 pra 10 50 pra 5, conta aqui 50 mil 50 pra 5 50 pra 5 50 pra 5 Tá faltando é liga pra amarrar o dinheiro Já tá pifado essa aí É a melada aí Tá 9x0 9x0 aí Fogueira aqui, tudo na alvura 9x0, eu vou matando aquele sétimo Aposto, ó, pegou fogo no salão aqui, galera Em Brasília, no Camp Nou das Nuca É, só me vestir É, dá um seio É, cabeça, 100 mil pra 5 100 mil pra 5 100 mil pra 5 100 mil pra 5 Cuidado, põe 100 não Não sabe não 100 mil pra 5, cara 100 mil pra 5 100 mil pra 5 Tem uma aposta desse tamanho no Brasil É verdade, esse modelo aqui É a primeira, galera Quer ver se você matasse a bola Olha só Só aqui no Camp Nou que tem 100 mil de aposta É, Cláudio Mar Camp Nou Só aqui que tem 100 mil de aposta Só no Camp Nou Só no Camp Nou tem 100 mil de aposta 100 mil reais Rádio pro Branco Dá um close aqui É só É um fardo, galera Uma lote aqui de dinheiro Vem, silêncio Silêncio, no Camp Nou Silêncio, no Camp Nou Silêncio, menino Vem matar aqui Aqui, ó Mais de 100 mil reais É, se botar 10 na zero Quer botar 10 na zero Cara de pau Cara de pau Mais um 30 pra um Mais um 30 pra um Eu não quero conversa Mais 50 pra um Eu não quero 50 pra um Bota aqui, ó Já marcou já 50 pra um Bota aqui, ó Eu não quero conversa O que é assim? Rouba a dia 10 Tá dando 50 pra um Gente, tá aí Bota aqui, ó No cheque aqui Bota só mais um aqui 50 pra um Tu não é de jogo, cara? Bota aí, moço 50 pra um Todo mundo tirando foto Do dinheiro Não, não sei Me toparam, cobrinha Me toparam, cobrinha Me toparam Vamos tomar 100 Já pararam Mas eu moro lá Eu moro 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 Erra Calma Não tome Não tome Não tome Não tome Vamos, galo Vamos, galo Gente, ali Já tabelado Já tabelado Falei pro Goron Não adianta vocês tomarem os 10 do homem Que vão poder perder tudo o dinheiro Lembra aquela hora que ele falou Não, tem que tomar o dinheiro Do homem do homem Que vai ter o parceiro Aí É a bola desse de jeito aí 9 a 1 no placar Calma aí Calma Né 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 Aqui tu vai levar 10 mil 15 mil vai ser 15 mil 15 mil Tá reta Aqui Só sai daqui Tá na reta Aqui Ó Quantinho Tá na reta Tá na reta Vamos até reta Vai 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 Ninguém mexe Ninguém mexe No dinheiro Faz a aposta Acabou galera Show demais Só no Camp Nou Essa escolha aí